Uh 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 Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Bota duas mãos na frente, junta uma mão na outra Final de semana chegou, hashtag partiu bailão Ela e amiga dela vai jogar o pacotão No baile do DJ Paulinho vai rolar competição E ela vem, vem, vem jogando o rabetão E ela vem, vem, vem jogando o rabetão Desce, desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca Sobe pensando na rola DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Quero ver se tu fica louca, quero ver qual é da novinha Bota duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Final de semana chegou, hashtag partiu bailão Ela e amiga dela vai jogar o pacotão No baile do DJ Paulinho vai rolar competição E ela vem, vem, vem jogando o rabetão 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 Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola Desce com o dedo na boca, sobe pensando na rola DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?